Olá amigos, daqui é o Rui Magalhães, bem-vindos a mais um vídeo com os meus programas de partilha de rendimentos. Hoje segunda-feira, início de mais uma semana, hoje dia 16 de novembro de 2015 e eu estou realmente entusiasmado com estes resultados que eu estou a ter com estes programas que estão a ser excelentes, principalmente o MyPainheads. MyPainheads está a ser um programa excelente, 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 está a funcionar muito bem, está a crescer de forma tremenda e portanto neste momento continuo a dizer que é o melhor programa de partilha de rendimentos que existe no mercado. Mas vamos já passar aqui então para ver os meus resultados, para fazer o registro dos meus resultados e passar-vos aqui também algumas informações que poderão ser importantes para vocês, ok? Começando aqui pelo MyPainheads, MyPainheads, cá está o site, vamos fazer aqui então o refresh para atualizar os dados. Como eu disse há pouco, hoje é dia 16 de novembro de 2015, podem ver aqui o horário, portanto está até a hora do servidor, 16 de novembro de 2015, 9 e 6 hora do servidor e localmente são 17 e 6, ok? Aqui em Portugal. Está aqui o meu nome, portanto este é o meu dashboard, digamos assim, e estes são os meus resultados até o momento, ok? Neste momento em que a cash balance tenho 9 dólares e 14, repuxo a cash balance tenho zero, eu fiz há pouco, antes de começar este vídeo fiz a compra de shares e portanto fiquei com o saldo aqui a zero, ok? Mas para ver já também o histórico de shares, vamos aqui ver já essa informação e fazer já esse registro das shares que eu tenho neste momento, ok? Então atualmente eu estou com 200 shares do primeiro plano, 200 shares do segundo plano e 57 shares no terceiro plano, ok? Portanto já estou aqui a um quarto, digamos assim, do terceiro plano, que este é o meu objetivo, vou exponenciar aqui este terceiro plano, ok? Podem ver que eu fiz aqui a compra da share, a última que fiz foi há pouco tempo, ela já já gerou aqui algum dinheiro, ok? Muito pouco ainda, mas já está aqui algum dinheiro, mas esta foi a última share que eu comprei, foi do plano 3, uma share do plano 3, ok? Então vamos já fazer aqui esse registro no MyPenheads, MyPenheads do Excel. Meus amigos, para quem já me acompanha estes vídeos, sabem que eu faço registro sempre que faço um vídeo e portanto o último vídeo que fiz foi no dia 11 e portanto hoje que é dia 16, passaram 5 dias, eu vou fazer também este registro aqui. Mas aquilo que eu recomendo é que nós devemos fazer os registros diários, ok? Eu só não o faço diário porque eu quero aproveitar para fazer este registro no momento em que estou a fazer os vídeos. que é para as pessoas não pensarem que eu estou, sei lá, a ocultar aqui informação ou quando... Imagina que eu fazia o registro destes últimos dias em que eu não tinha vídeo. As pessoas podiam pensar que eu estava aqui a meter, sei lá, a inventar valores ou coisa assim e eu não quero, não é isso que eu quero. Eu quero transparência nos meus resultados, quero-vos mostrar os meus resultados na minha tela em tempo real para que vocês consigam perceber de que forma é que estão a crescer, como é que está a crescer o meu negócio, ok? E por isso é que eu faço estes registros sempre e quando eu faça um vídeo. Mas aquilo que eu recomendo é para os utilizadores, para aqueles pessoas que estão no MyPenhead, que façam um registro diário, ok? Todos os dias registrem o número de shares ativas e quanto dinheiro ganharam. Dinheiro que pode ser visto em ganhos de comissões e em ganhos de shares, ok? Este registro é importantíssimo. Pessoal, há pessoas que não fazem este tipo de registro. E eu pergunto-lhes como é que está a correr o negócio delas e a pessoa diz que não sabe, não tem noção, porque sabe que umas vezes consegue comprar shares, sabe que outras vezes entretanto as shares expiram e que diminuem o número de shares ativas e portanto não sabem muito bem a quantas andam, ok? Então é muito importante, muito importante mesmo, tu fazeres este registro diário, se tu já estás estado aqui no MyPenhead, fazeres um registro diário parecido com este ou mais ou menos elaborado, não interessa, o que importa é que faças esse registro diariamente, ok? E o dado mais importante aqui é o número de shares ativas, está bem? É este aqui, número de shares ativas. É este indicador que olhando para o nosso historial nos vai dizer se estamos a escalar o nosso negócio ou não, ok? Portanto, este é o mais importante. Depois, se quiserem, podem restar também os ganhos de comissões, os ganhos de shares, os referidos, quanto é que ganharam por dia, por exemplo. Podem fazer vários, anotar vários dados, ok? Vários tipos de informações, mas o mais importante aqui é mesmo este aqui, o número de shares ativas, ok? Não confundir com o número de shares totais. Número de shares ativas, ok? Então hoje, dia 16 de novembro, eu vou colocar aqui 17 horas, são 17h10 aproximadamente, hora de local aqui em Portugal. Então em termos de shares eu estou com 200 no primeiro plano, mais 200 no segundo, mais 57 no terceiro plano. Reparem que em relação aos últimos dias eu tenho vindo a aumentar, ok? Sempre a aumentar. O objetivo é sempre aumentar. Estou aqui sempre nas 200 shares no primeiro plano e no segundo plano, e estou aqui a crescer no terceiro plano, ok? A aumentar o número de shares no terceiro plano. Meus amigos, não importa se estamos a crescer muito ou pouco, pode haver dias em que nós comprámos shares, mas como algumas entretanto expiraram, nós temos e temos que as repor, ok? E portanto, podemos não ter a possibilidade de comprar shares do plano em que estamos a trabalhar, ok? Aconteceu ontem por acaso, ontem eu comprei muitas shares do primeiro e do segundo plano, ok? E praticamente nenhuma do terceiro plano. Portanto, praticamente não tive crescimento no terceiro plano. Mas o que é certo é que eu repus todas as shares que tinha, ok? Não importa se estamos a crescer muito ou pouco, importa sim é crescer, ok? Estar a crescer. Então, podem ver aqui que eu estou a aumentar sempre em número de shares, shares ativas, ok? Bom, vamos então ver aqui os resultados. Vou voltar aqui ao overview. Para fazer o registro também aqui dos meus números, ok? Dos meus ganhos até o momento. Vou colocar isto aqui em cima. E vamos colocar aqui o Excel para conseguir ver bem, ok? Então, em termos de ganhos de comissões, podem ver aqui 699.16 e ganhos de shares, estão aqui a este valor aqui, 1248.15, ok? Então, total de 1947 dólares e 31. Isto num total de 142 dias que leva com este programa, ok? Muito próximo de atingir aqui os 2.000 dólares, 2.000 dólares com este programa, pessoal. Incrível, incrível. Em 142 dias. Eu comecei com 5 dólares, há precisamente 142 dias. Comecei com 5 dólares, comprei as minhas primeiras 5 shares, ok? E foi a partir daí que eu fui reinvestindo. Eu recordo-me que na primeira semana, ou seja, eu levei quase uma semana, quase 4 dias, com aquelas 5 shares, para ter ganhos suficientes, ou seja, ter um dólar de ganhos para conseguir comprar mais uma share, ok? Portanto, demorei quase 4 dias. Hoje em dia já compro shares, várias shares por dia, ok? Portanto, eu comecei assim, ok? Eu ganhei 5 dólares no meu bolso, depositei no site e a partir daí fui reinvestindo. Reinvestindo sempre, 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 ok? E foi assim que eu consegui escalar o negócio. Neste momento, passados 142 dias, eu estou com quase 2.000 dólares de ganhos. Meus amigos, 2.000 dólares de ganhos, ok? Fantástico mesmo, ok? Portanto, este é um programa que eu recomendo a qualquer pessoa. Se tu não estás gestado ainda, regista-te, ok? Regista-te. Junta-te aqui à equipa. Pegue em 5 dólares, em 10, em 20, enfim, o que tu puderes. Compras as tuas primeiras shares e começas a ganhar logo na primeira hora, ok? Portanto, qualquer pessoa aqui ganha. Só para teres uma ideia também, relativamente ao meu último vídeo, na minha equipa entraram mais 6 pessoas, ok? 6 pessoas. Algumas ainda estão aqui como membros free, ou seja, membros que ainda não investiram, ainda não compraram shares. Mas algumas, não sei se talvez 3, talvez 2 ou 3, não sei, que já fizeram compras, portanto, já compraram shares e já estão elas a ganhar dinheiro, ok? Portanto, vocês também, vocês mesmo, os membros que se registraram por mim, quero-vos agradecer. O facto de confiarem em mim e de se registarem através do meu link e vocês sabem, já tenho falado convosco, vocês sabem que estarei disponível para vos ajudar e para vos acompanhar sempre que precisem, ok? Tu que ainda não estás restado, portanto, registra-te, ok? Junto a este vídeo vais ter o meu link, portanto, pega nesse link, faz o teu registro, o registro é gratuito, não pagas nada. Depois só tens que fazer um primeiro depósito de, no mínimo, 5 dólares, ok? 5 dólares que é menos do que uma sanduíche. Para comprares as tuas primeiras 5 shares, isto é o mínimo, podes comprar mais se quiseres, ok? Mas, no mínimo, 5. Compras as tuas primeiras shares e logo na primeira hora começas a ganhar dinheiro, ok? Fantástico, ok? Não sai de 5 estrelas, portanto, eu recomendo vivamente, se tu não estás restado, registra-te, ok? Regista-te porque estás a perder tempo, estás a perder dinheiro e não vale a pena, ok? Então, pronto, MyPayHeads está feito, não há assim nada a acrescentar, nada de mais, digo eu. Em termos de número de membros, já conta com 73.878, podes ver aqui o número de membros ativos, este foi o último membro que entrou, ok? Continua a crescer, continua a aumentar o número de membros, portanto, é um programa que está em crescente expansão e não para. E, portanto, já pagou mais de 3 milhões de dólares, ok? Podes ver aqui o total de pagamentos efetuados, 3.442.000 dólares, ok? Portanto, está a pagar muito bem, está a funcionar muito bem. Por falar nisso, posso-vos mostrar aqui, aqui os meus, o levantamento que eu pedi. Eu já pedi o levantamento ontem. Onde é que está? O Hidral, o HidralFounder. Portanto, eu todas as semanas, neste momento, neste momento, todas as semanas faço um pedido, faço um levantamento e costumo fazer esse pedido ao domingo, ok? E, portanto, neste momento está aqui ainda pendente, podem ver aqui, dia 15, foi ontem, de 53 dólares e neste momento está pendente, ok? Eu penso que durante o dia de hoje ele irá ser aprovado e, portanto, este dinheiro irá ser transferido para a minha conta Paypal. No entanto, o administrador dá aqui um prazo máximo de 48 horas, portanto, 2 dias. Portanto, se não for transferido ontem, hoje, amanhã, será seguramente, e, portanto, mais 53 dólares que vai ser depositado na minha conta Paypal. E reparem que eu estou a fazer levantamentos semanais e o valor desses levantamentos cada vez é maior. Reparem, eu comecei aqui com um levantamento de 30 dólares, ok? Melhor ainda, de 22 dólares, depois de 30, 34, 35, aqui fiz um levantamento intermédio aqui a meio da semana, porque houve um valor que eu tinha que levantar e, portanto, foi a meio da semana. Ou seja, nesta semana eu fiz dois levantamentos, um no dia 1 e um no dia 3, ok? Portanto, este levantamento aqui praticamente não conta. Portanto, 35, 43, perdão, e este último, 53, ok? Portanto, sempre aumentar o número de levantamentos que eu estou a fazer. Neste momento é um por semana, ok? E sempre aumentar. E, ao mesmo tempo, conseguir escalar o negócio, ok? Por isso é que eu recomendo, para quem já está restado no MyPayHeads, só devem fazer levantamentos a partir do momento que consigam colocar algum dinheiro de lado e continuar a crescer no negócio, ok? Não coloquem em causa o crescimento do vosso negócio. Se não estão a conseguir escalar o negócio, se não estão a conseguir comprar shares, se não estão a conseguir aumentar o número de shares ativas de um dia para o outro, não façam levantamentos. Continuem a reinvestir 100%, ok? Comecem só a reinvestir só uma parte e levantam outra, quando veem que é suficiente para continuar a aumentar a crescer o negócio, ok? Porque se não conseguem crescer o negócio, portanto, os ganhos não aumentam e, portanto, não faz sentido nenhum parar o negócio ali, ok? Portanto, reinvestir 100% até o momento que vejam que podem fazer levantamentos de um determinado valor e, mesmo assim, continuam a crescer na vossa conta, ok? Eu, neste momento, estou a fazer um reinvestimento de cerca de 70%, ou seja, todo o dinheiro que vai para a minha conta de cash balance eu uso para comprar shares. O outro dinheiro que vai para a conta de cash balance, que são 30%, eu uso esse dinheiro praticamente para sacar, ou seja, para fazer levantamentos. Se bem que, algumas vezes, eu recorro também ao saldo para comprar alguma share. Para recorrer alguma share, por exemplo, que inspirou, eu recorro ao saldo do cash balance. Portanto, eu estou ali entre 70% e 80% do reinvestimento, do valor que ganho, eu reinvisto, ok? Portanto, é isso que eu recomendo também. Portanto, podes ver aqui, está aqui mais um pagamento aqui pendente que, brevemente, irá entrar na minha conta PayPal, ok? Então, por hoje é tudo aqui do MyPenheads. Nada a acrescentar, portanto, registra-se. Se não está registrado, meu amigo, registra-te, ok? Estás a perder dinheiro. Estás a perder dinheiro, ok? Próximo programa, Venture Plate Tráfico. Venture Plate Tráfico, enfim, não vou perder tempo aqui com este programa. Este programa continua na mesma, ok? Está muito lento, ele continua a pagar, mas está muito lento. O administrador ainda não conseguiu resolver todas as situações que teve com a sua conta PayPal. Ele, penso que, na quinta ou sexta-feira passada, ele veio deixar um comunicado no grupo de Skype, de um grupo de Facebook, do Venture Plate Tráfico, veio informar as pessoas, veio tranquilizar todos os membros, a dizer que todas as situações que ele estava a resolver, que ele tinha que resolver com o PayPal, estão quase terminadas. Portanto, ele está a poucos, a breves dias, de voltar a pôr o site a funcionar, digamos assim, em velocidade normal, ou seja, a pagar os valores diários que estava a pagar inicialmente. E, portanto, que está cá para continuar com o site, que está aqui para fazer tudo por site e, portanto, que não é uma daquelas pessoas que os outros possam pensar que está a fugir ou que está a ausentar das suas responsabilidades. Nada disso. Ele garante que está aqui para continuar e que está aqui com mais força ainda, a partir do momento que ele consiga resolver todos os problemas com o PayPal. Ele irá colocar o site novamente a funcionar? Esperemos que sim, ok? Eu espero que sim, porque eu continuo a acreditar neste programa e continuo a recomendá-lo. Portanto, continuo a promovê-lo também. É um programa que já deu provas de que realmente funciona. é muito parecido com o MyPenHeads e o administrador também já deu provas de que está a fazer tudo por tudo para que este site tenha futuro, ok? Portanto, eu só vou aqui apenas registrar os meus resultados até o momento, ok? Mas não vou, portanto, não vou aqui fazer perder muito tempo porque está tudo igual, ok? Se tu ainda não estás a ver este vídeo e não tens visto os últimos vídeos, eu aconselho-te a ir ao meu canal do YouTube e ver os vídeos anteriores onde eu explico o que é que se tem passado com este programa, ok? Então, neste momento, vou fazer aqui na mesma logista 6 de 11 de 2015. Vou colocar na mesma 17 horas. Número de shares ativas são 170, ok? Estou aqui, 170. Nem vou ver o histórico porque eu estou no primeiro plano ainda. E, portanto, todas estas shares ativas que eu tenho são do primeiro plano. Ganhos de comissões 65.1 e ganhos de shares 177.81, ok? Isto está, ao total, 242 dólares e 98. Portanto, em 86 dias com este programa. Portanto, ainda não fez 3 meses que leve com este programa. E, portanto, como podem ver, nestes últimos 5 dias, digamos assim, os ganhos foram muito poucos mesmo, ok? Aquilo que eu ganhei em termos de ganhos de shares foram cerca de 4 dólares, ok? Portanto, menos de 1 dólar por dia. E ganhos de comissões foram nem 1 dólar sequer, ok? Nem 1 dólar. Portanto, obviamente que se o site está a pagar pouco por dia, todos os membros, enfim, também compram shares muito devagar, ok? Reparem que eu também aqui, em termos de shares, aumentei, continuo a aumentar aqui, mas foram só 4, portanto, nenhuma por dia quase. Entretanto, alguma expirou, portanto, não... O site está a pagar mesmo muito pouco por dia, ok? Portanto, eu continuo a recomendar este site, o Venture Platform, embora ele esteja com estes pequenos problemas no momento, mas, pessoal, não há que desanimar, porque o administrador já deu garantias de que vai voltar ao site, vai colocar o site novamente a funcionar em velocidade normal e, portanto, esperemos que seja o mais rapidamente possível, ok? O Venture Platform está feito, então. E vamos aqui ao Global Traffic Ads. Global Traffic Ads... Vou fazer aqui um refresh à página. Enfim, o programa que está a completar 2 meses, acho que é amanhã que vai completar 2 meses de existência. Também teve alguns precautos no início, mas, neste momento, está a funcionar também muito bem. É um programa que eu também recomendo, ok? Este programa, atenção, meus amigos, este programa não trabalha com o PayPal, ok? Há muita gente que usa o facto de... Ou seja, para saber se um negócio é bem... É rentável ou não, ou se um negócio é... Como é que eu ia dizer? Sustentável, ou se é legal, ou se é recomendado. Usam como referência, veem se o PayPal participa nesse programa ou não, ok? E se não participar, pensam que é sinal de que o programa não presta, ou que não tem credibilidade, ou que, então, não é um programa legal, ok? O Global Traffic Ads é um programa legal, funciona bem. O administrador também é uma pessoa muito séria e correta, ok? E honesta. Simplesmente, o PayPal não... Portanto, o Global Traffic Ads não trabalha com o PayPal, ok? Portanto, trabalha com outras carteiras eletrónicas. Podes ver aqui embaixo. Não sei se consegues ver, se calhar não, mas eu digo que tem o Paysa, o Solid Trace Pay, o Perfect Money, o Bitcoin e o Create Pay. Se bem que ele, o administrador já disse que vai incluir mais carteiras eletrónicas, mas o PayPal não. Está fora de questão, ok? Portanto, eu recomendo também, é um programa que funciona muito bem, tem dois meses, obviamente que os meus ganhos ainda não são nada de por aí além, mas é um programa que eu recomendo e, portanto, registra também, junta este vídeo e vais ter esse link, ok? Então, eu vou já registrar aqui os meus ganhos e eu vou já aqui às minhas shares. Onde é que está? Minha share está aqui. Para ver os ganhos de shares, ok? Então, neste momento, eu tenho duas shares ativas, ok? No último vídeo eu comprei uma share, ok? Neste momento tenho duas. Portanto, eu comecei também com este programa com 5 dólares, apenas comprei uma share de 5 dólares. A semana passada comprei mais uma de 5 dólares e, neste momento, estes são os meus ganhos em termos de shares, ok? Vou já fazer aqui o registro também, rapidamente. Vou colocar aqui, portanto, dia 16, 11, 12, 15, 17 horas, ok? Duas shares ativas, em termos de ganhos de shares, 5 ponto, podes ver aqui, 5 ponto 24, vou rebondar, 25. Perdão? E, em termos de ganhos de comissões, eu penso que não sofreu alterações, deve estar ainda nos 3 dólares. Tenho que vir aqui, tenho que sumar isto. É, 3 dólares, ainda se mantém, ok? Onde é que está o Excel? Ok, 3 dólares. Portanto, até o momento eu ganhei 8 dólares e 25, ok? Não é nada de especial, ainda é pouco, mas estou com... Levo 46 dias que levo com este programa. Há pessoas que também dizem que este programa paga pouco por dia, mas paga, ok? É dinheiro que entra, não me interessa se é muito, se é pouco, é dinheiro que entra. O trabalho não é nenhum, ainda não há obrigatoriedade de surfar e, portanto, não me interessa se é muito, é pouco, o que interessa é que seja aluno, ok? E, portanto, com duas shares já ganhei 8 dólares e 25, o meu objetivo é ter 5 dólares para comprar mais uma share e continuar a crescer com este programa, ok? Portanto, está a funcionar, está a pagar e, portanto, é um programa que eu também recomendo, ok? Venter Plug Traffic, está a crescer muito bem, já tem mais de 11 mil membros também e já fez... posso fazer aqui o logout para ver aqui o número de membros que só se consegue ver na homepage do site. Portanto, ele já pagou mais de 500 mil dólares, ok? Mais de meio milhão de dólares aqui pagos já, ok? E, em termos de membros, conta já com 11 mil 530. Este foi o último membro que se restou, 11 mil 530, ok? Ele acrescentou... o Global Traffic Ads acrescentou aqui mais um adpack também, ok? No fundo, para reforçar a oferta que o site tinha, porque havia pessoas... Portanto, ele até o momento estava só com estes 3 adpacks, 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, e havia pessoas, obviamente, que já estavam no plano máximo, já tinham mais de 200... Mais de... o máximo, penso que são... Não sei se são 1.000, 2.000... Enfim, o número de packs e, portanto, ele aumenta... O administrador aumentou aqui mais um adpack de 50 dólares e que faz... e que tem 50% de Repurchase Rule, mas paga 150%, ok? 150% de retorno, ou seja, 50 dólares, vão retornar... Portanto, 50% de lucro, ou seja, 25, vão retornar 75 dólares, ok? Cada cheque. Tá? Portanto, o programa aqui eu também recomendo, ok? Por hoje é tudo. Basicamente, hoje é início da semana, era só para mostrar os meus resultados, ok? Fazer aqui um balanço dos meus resultados nestes últimos dias, nos quais não fiz vídeo, e aguardem porque... Muito em breve eu irei fazer um vídeo mostrar, dar algumas dicas de como é que vocês podem angriar referidos para estes programas de partilha de rendimentos, ok? Técnicas muito simples, muito fáceis e que qualquer pessoa pode fazer, ok? Portanto, fiquem atentos aos próximos vídeos. Eu estou só a reunir aqui o material para vos passar dicas muito úteis, muito interessantes e que vocês vão gostar seguramente e vão aproveitar, ok? Então, por hoje é tudo. Já sabem, subscrevam o meu site www.remagrange.net para receber tudo sobre os meus negócios na internet, dicas, sugestões, quais são os negócios que eu desenvolvo, ok? Subscrevam aqui, é gratuito, não pagam nada e, portanto, vão receber dicas, vão receber... Também vão aprender como é que se trabalha na internet, ok? Subscrevo, é gratuito, não pagam nada. E subscrevam também o meu canal do YouTube para receber estes vídeos comodamente, ok? Recebem um alertazinho assim que eu coloco lá um vídeo no YouTube. Vocês, se me escolherem nas notificações para receber a notificação, irão receber um e-mail sempre que eu coloco lá um vídeo, ok? E registrem-se, registrem-se estes programas, MyPayHeads, registrem-se porque é um programa que está a funcionar muito bem. VenturePlanetrafic também funciona muito bem, embora esteja, neste momento, a pagar pouco por dia, ok? Mas podem-se registrar a mesma. GlobalTrafficHeads também está a funcionar excelentemente, portanto, registrem-se também, ok? Outros programas que eventualmente queiram trabalhar para ter rendimentos, falem comigo. Eu não promovo aqui, mas eu trabalho com outros também. Promovo estes, porque estes qualquer pessoa pode entrar, pode-se registrar. O investimento é muito baixo, 5 dólares. É ridículo, qualquer pessoa pode entrar e, portanto, são estes que eu promovo. No entanto, eu também trabalho com outros também, ok? Se tivés alguma dúvida, coloca aqui as dúvidas junto a este vídeo. Deixem-me as suas questões, também os seus comentários. Gosto muito de receber os vossos comentários. Portanto, deixem aqui os comentários junto a este vídeo, ok? Então, por hoje é tudo. Espero que tenham um ótimo dia ou resto de fim de dia e vemo-nos num próximo vídeo, ok? Forte abraço! Tchau! Tchau!